Ela é incrível, e ela apenas abriu essas portas para o corpo emocional do filme que tivemos, e é como aquele momento em que as coisas apenas se juntaram, e as coisas apenas se juntaram. Come together, uma expressão muito utilizada por nativos para dar a ideia de você juntar as coisas, de você reunir as coisas, de você unir as coisas, que foi o exemplo dado aqui pelo Tom Cruise, que as coisas simplesmente se juntaram, se uniram. Mas eu tenho certeza que você conhece essa expressão de uma música de uma banda muito famosa. Olha que legal essa música aqui. Top ou não é? Se você curtiu essa dica, se você quiser deixar um exemplo aqui nos comentários, para eu ver se você acertou. Fica à vontade, me segue aí para mais dicas como essa. E muito mais, gente, se vê no próximo vídeo.